Presidente, fala com a gente um pouquinho sobre a agenda do Fernandes hoje em Brasília, por favor, com o senhor. Não, ele veio conversar sobre a situação da Argentina. Eu só posso falar com você depois que eu receber ele conversar. O senhor fala com a gente? Falar antes seria fofoca. E hoje a conversa com o presidente Lira foi boa? A conversa com o presidente Lira foi boa? Sempre é boa. Toda conversa que eu faço é sempre muito boa. Vai votar o PL das fake news? Ele falou o que ele pretende fazer. Eu não sei, sim. Eu procuro não me meter muito na questão da Câmara, porque conversar com um já é difícil. Imagina conversar com o 513. Então deixa a Câmara decidir a hora que vai votar. Vamos aguardar o resultado. O senhor vai para o G7? O senhor vai para o G7 no Japão? Não sei se eu vou, querida. Não sei que eu vou. Eu estou querendo ir ao Ceará e estou querendo ir a Bahia, inaugurar a escola de tempo integral. Chegou. Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.